E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, eu comprei um produto diretamente lá no site da Shopee. Eu vou fazer um unboxing aí pra você ver. É um produto voltado à área da tecnologia, é claro, é evidente. E se você gostar e comentar aí embaixo, eu vou trazer mais novos produtos aqui voltados à área da tecnologia. Por favor, beleza? Então, pessoal, esse produto aqui eu comprei diretamente lá no aplicativo da Shopee. É uma das maneiras mais seguras que você tem de comprar diretamente pelo aplicativo da Shopee. Ele demorou cerca de mais ou menos aí uns dois dias pra poder chegar. Já está aqui em minhas mãos, eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês o que é que tem aqui, beleza? Eu sou um pouco... Eu não sou tão assim delicado pra poder abrir as cores, então vamos lá. Então, pessoal, uma dica aqui bem rápida pra você, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar na compra de qualquer produto, grava a abertura da caixa. Só isso. Grava a abertura da caixa e deixa aí mais ou menos uns seis meses aí guardado com você. É uma maneira que tem de você se proteger, beleza? Então, assim, voltando aqui, o que que tem na caixa, tá? Na caixa. Que viagem é essa, velho? No envelope, melhor dizendo. Isso daqui é um adaptador. Pra que que serve esse adaptador, né? Serve pra adaptar. Nossa, que piada, péssima. Brincadeira, gente. Ó, bem, pessoal, e pra que que serve esse adaptador aqui? Esse adaptador, pessoal, ele serve justamente pra poder transformar qualquer carregador que tem entrada tipo C em um carregador convencional. E o que que você faz? Você vai, pega o adaptador, tá vendo essa entrada aqui que é uma entrada tipo C? Você vai, coloca o adaptador aqui e esse adaptador aqui, pronto, já transformou qualquer carregador de entrada tipo C para entrada convencional. Tá vendo aqui, como você pode observar? É um adaptador que transforma qualquer carregador aí em tipo C, ele transforma em um carregador convencional. Faz isso, ponto. Já resolvi aí o seu problema. Se você fosse comprar esse cabo aqui, ó, você vai pagar aí cerca de 161 reais, mais ou menos. Aí você não precisa. Apenas com um valor aí de 10, 20 reais nesse adaptador aqui, ó, você converte ele em um cabo tipo C, ó. Tá vendo? Então, assim, o maluco é bravo. É um algo bem simples, bem prático e você não precisa aí gastar dinheiro, gastar aí quase 200 reais em um cabo live. Então, pessoal, o que que acontece? Com esse adaptador aqui, você consegue carregar seu celular iPhone com qualquer cabo USB convencional. Você transforma um carregador de iPhone ou até mesmo qualquer carregador tipo C em um carregador convencional, beleza? Então é isso, meu, muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, nunca mais deixe o seu... Curte, comenta aí embaixo e eu vou trazer aí mais produtos pra vocês. Valeu!